Bom pessoal, olá a todos, continuando aqui nossa análise de Isaías, tá? Antes de eu continuar aqui no vídeo, só dar um aviso aqui para as pessoas que tem chegado nova aqui no meu canal, que não conhece o meu trabalho teológico, exergético, e tem reclamado, algumas tem até citado o Novo Testamento, né, para dizer que eu sou herégico, que eu estou blasfemando, não sei o que. Eu já tenho uma playlist aqui no canal, pessoal, chamada assim, ó, Por que os judeus não aceitam Jesus como Messias? Aonde eu mostro aqui nessa playlist, ó, tem vários vídeos, 13 vídeos, aonde eu mostro tudo, é que o Novo Testamento, ele altera as profecias do Velho Testamento, para fingir que Jesus está cumprindo profecias, as contradições e antagonismo, os Messias Solares, o silêncio histórico, que gerou até uma outra playlist, né, historiadores falaram de Jesus, também tem no canal, as similaridades com personagens pagão, Cristos antes de Cristo, que gerou também uma playlist aqui no canal, chamado Jesus antes de Jesus, Zegueste, Astrologia, e aqui eu não lembro o que eu falei daqui, mas foi as coisas que já viam antes de Cristo, como, por exemplo, o Quirô, Isaías 53, que é o servo sofridor, antagonismo, Zacarias, tal, não sei o que, enfim. Eu já tenho uma playlist completa sobre isso, tá, inclusive eu tenho um e-book que eu vendo, chamado A Farsa do Novo Testamento, tá, então eu sei que para quem é novo, ou para quem ainda faz parte do cristianismo, é difícil aceitar que o Novo Testamento, ele é só uma alteração e uma deturpação do Velho Testamento, mas na verdade ele não é verdade, ele é uma construção helênica, grego-romana, tá bom? Então quem quiser, conheça esses vídeos aí antes, tá, que aí vocês vão entender um pouco mais essas questões. Então vamos continuar aqui analisando Isaías, que é o livro que eu estou analisando agora. O capítulo 44 de Isaías, ele cai um pouco na redundância do capítulo anterior, da questão de servo, que não tem outro Deus, então eu só pincelei algumas coisas que eu achei relevante aqui para o vídeo, tá. Aqui ele diz assim, ó, no versículo 2, Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, ele repete aquela mesma fórmula, o servo é Jacó, Israel, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Essa palavra aqui só aparece em dois livros da Bíblia, nesse e em Deuteronômio, se eu não estou enganado. É só uma forma atípica de chamar Jerusalém. Jesurum significa ereto, erguido, levantado. Então ele pode ter usado essa palavrinha aqui, porque ele está dizendo que Israel seria reerguida, reconstruída. Tá? Mas é irrelevante, é só uma curiosidade. Aqui ele retoma aquela fórmula, né, de bater na tecla de que não tem outro Deus fora o Deus de Israel. Ó, assim diz o Senhor, Rei de Israel, ó, Deus é o Rei de Israel, e seu Redentor, então Deus é o Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então ele repete essa fórmula. Aqui no versículo 8 ele fala, Não vos assombreis nem temais. Porventura desde então não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há. Não há outra rocha que eu conheça. Então ele está repetindo e dizendo que não tem outro Deus e nem outra rocha. Só que é curioso, né, que quando chega no Novo Testamento, Paulo dá a entender que Cristo é a rocha. Então aqui a gente tem mais uma divergência, né, entre o Velho e o Novo Testamento. Aqui no versículo 24 ele diz assim, Assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho, ó, sozinho, sem ninguém mais, sozinho, estendo os céus e espraia a terra por mim mesmo. Então Deus está afirmando aqui, que Ele faz tudo, inclusive a terra, sozinho. Só que aqui em Colossenses, Paulo diz que não, ele fala assim, ó, Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele, por Jesus e para Ele. Então aí como é que fica, né, num testamento fala que Deus fez tudo sozinho, no outro fala que foi Jesus que fez. Aí fica meio complicado. Tanto que aqui no versículo 12 ele fala assim, ó, Eu fiz a terra, ó, Deus falando, e criei nela o homem. Então Deus criou o homem na terra. Eu o fiz. Então Deus se coloca aqui sozinho, individual. Fui eu que fiz a terra, fui eu que fiz o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então quem que fez tudo na criação? Foi o Deus do Velho Testamento, ou o Deus do Novo Testamento? Tirem aí suas conclusões, tá bom? Aí aqui no capítulo 45, e no final do 44, nós já entramos no ciclo de Ciro. Por isso que nós falamos que esse aqui é um Deutero Isaías, porque ele já está no período persa, ele já cita Ciro, o rei da persa, e Ciro é altamente prestigiado, né, nesse período, né, não só por Isaías, mas por outros livros da Bíblia, né. Isaías diz assim, ó, Olha que curioso, né, o Ciro ganhou o título de pastor, né, que pastor é aquilo que é alguém que apacenta um povo, né, que conduz um povo. Por isso que eu falei naquela playlist que não tem pastores, hoje em dia qualquer um se faz pastor, mas eles não estão conduzindo nem apacentando nenhum povo. Tanto que Ciro era um rei pagão, e mesmo assim Ciro foi chamado de pastor. E cumprirá tudo o que me apraz, dizendo, também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo, tu serás fundado. Então, Deus está falando que Ciro ia conduzir tudo isso. Ciro foi o pastor de Deus. No capítulo 45, ele retoma de novo, ele fala assim, ó, Assim diz o Senhor ao seu ungido, Messias. O termo ungido aqui em hebraico, e Messias é a mesma coisa, tá, pessoal? Que Messias é literalmente alguém que é ungido com óleo na cabeça. Vem do verbo machar, em hebraico. Então, machiar é derramar óleo sobre a cabeça. Então, Ciro, ele é tão importante aqui, que ele é chamado de Messias, ó, pelo próprio Deus. Ó, assim diz o Senhor ao seu ungido, ao seu Messias, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face, e desse em giro os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então, Ciro foi chamado de Messias. Pastor e Messias. Aqui no versículo seguinte, ele fala aquilo que o Novo Testamento diz que João Batista faria com Jesus, né? Ó, Eu irei adiante de ti, o próprio Deus, e endireitarei os caminhos tortuosos. Então, a importância de Ciro, né? O próprio Deus ir adiante dele, endireitando os caminhos. Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aqui, Deus vai até um pouco mais além, né? Ele fala assim, ó. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Então, Ciro, ao contrário de outros personagens, ele é chamado pelo próprio nome, Ciro, que em hebraico é Shoresh. Pus o teu sobrenome, o sobrenome aqui deve ser Ungido, Messias, O que ele quer dizer que não me conhecesse? Porque Ciro não servia ao Deus de Israel. Ciro servia aos seus deuses. Ele era um rei pagão. E a própria Bíblia diz isso, ó. Ainda que não me conhecesse. E o que nós aprendemos aqui nessa parte aqui de Isaías, que eu já falei em outros vídeos? Quer dizer que Deus, se ele quisesse que todo mundo tivesse que se converter a ele, ficaria meio confusa essa questão de Ciro. Porque Ciro não era seguidor desse Deus de Israel. E mesmo assim, Deus trata ele com a máxima honraria possível da Bíblia. Então, você vê, quando as pessoas falam que tem que pregar para todo mundo para ser salvo, ou tem que fazer isso, ou fazer aquilo, ou seguir a igreja certa, só esses versículos aqui de Isaías quebra tudo isso. Porque Ciro não seguiu o rei de Israel. Ciro tem uma história secular, que ele é um personagem real da história da humanidade. E mesmo assim, na Bíblia, ele é tratado com todo esse respeito. Tá bom? Eu sou o Senhor, e não há outro. Como é que fica aquelas igrejas que tem na placa dizendo Jesus Cristo é o Senhor? Fora de mim não há Deus. Isso aqui ele repete várias vezes no livro de Isaías, tá? Eu te singirei, ainda que tu não me conheças. Ou seja, Ciro não conhecia o Deus de Israel, e mesmo assim, Deus chama ele de pastor, de Messias, e falou que ia singir ele. E aqui, aquele famoso versículo de Isaías 45, 7, né? Que também quebra aquela questão de diabo, né? Porque as pessoas acreditam até hoje que existe um ser do mal chamado diabo, né? Satanás. Aqui ele fala assim, ó. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Aqui, ó, o mal. O mal aqui é o oposto da paz, tá? Aqui é xalom, e aqui mal é erá. Então eu faço xalom e eu faço orá. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Cadê o ser do mal aqui? Se é Deus que faz o bem e faz o mal. Cadê o dualismo aqui? Cadê os dois deuses? Não tem. Então, dentro da concepção da Bíblia, só tem um Deus, e é o mesmo Deus que faz o bem e faz o mal. Tá bom, galerinha? Então tá aí. Só mais um videozinho aí de Isaías. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um like aí no vídeo. Eu sei que é chato ter que estar pedindo todo vídeo, mas isso ajuda a aumentar o engajamento e a atividade do canal. Tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos. Tchau.